Olha o nosso amor, valeu, quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu, desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você, no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Da paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor, valeu, quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu, desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você, no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Da paixão, da paixão Da paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher pra sempre o seu homem Te fiz mulher pra ser sempre o homem Te fiz mulher pra Obrigado.